Eu achei que não tinha como ir para lá. Não há mais acampamentos além desse ponto. Esse é o último acampamento. Mais uma habilidade. Vamos colocar em sobrevivente que eu estou precisando. Escalador, intuitiva, flechas, cartucho de fogo de dragão. Armas. Minha escopeta, dá para melhorar. Eu já estou modificado. Permite recarregar mais rápido. Ou... Permitindo recarregar mais rápido. Mesma coisa os dois. Vamos embora. Vamos lá. Chegar ali é só pular para a esquerda. Vamos lá. Aqui vai subindo na mural. Pézinho, subiu. Jogou para cima. Segurou. E o helicóptero? Corre! Corre! Não deixem ela entrar. Na Câmara das Almas. Constantino. Sofia, você consegue acertá-lo com um trebuchet? Vamos tentar. Prepare-se. Estou preparado. Eu não acho que você consiga acertá-lo. Continuaremos tentando. Recarregando o trebuchet. Espere! O helicóptero é rápido demais. Nós nunca o acertaremos. Espera. Eu tive uma ideia. Se eu acertar uma bola de fogo quando ela estiver perto do helicóptero, a explosão pode atingi-lo. Espero que você esteja certa. Nos dê um sinal. Estaremos prontos. Pode jogar. Minhas armas são inúteis contra aquele helicóptero. F***! Avalonar! Acertei! Trouxa! Bem-eviada, droga! Bem-eviada, uma equipe agora! Eu quero ela morta! E aí, para onde é que eu tenho que ir agora? Troxa! Opa! O cara aqui do lado, velho! O cara aqui do lado, velho! Troca! Eu peço! Arran! Qual é, Lara? É o Eric! Recuperou! Eles ficam jogando bomba! E agora são dos dois lados. Não estou vendo mais ninguém. Quem sobreviver eu pego. Tem outro imorrível. Não tenho mais. É porque eu não estou conseguindo pegar. Ficou parada. É porque as vezes eu controlo e as vezes não. Não diga, sério? O que eu tenho que fazer? Eu sei que eu tenho que sair daqui. Eu estou dando sinal meia hora aqui. Quem é que está atirando em mim? Os caras aqui do lado. Não para de vir inimigo. E eu não tenho mais munição. Zero de munição para tudo. Não tem como. Pelo menos aqui eu não estou. Vai 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 vai. Eu só tenho arco e flecha agora. Acertou ué. Eu tenho que acertar a bola de fogo no ar. Eu tenho que acertar a bola de fogo no ar. Prepare-se. Vamos tentar de novo. Bora, bora, bora. Eles estão me matando aqui. Não tem jeito não. Vai 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 vai. Não deu. O helicóptero deles é de aço. Aqui não diz para onde eu tenho que ir. Só falta tá vindo mais inimigo. É uma maravilha. Quando você não tem munição então. Vai na machadada mesmo. Esses caras não eram para ser meus amigos? Ah, sério, sério. Você vai fazer isso agora. Eu tenho que lutear o cara para poder pegar a arma. Ah, velho. Qual é velho? Ah não. Não atira não. É só recarregar isso mesmo. Não atira em ninguém não. Fica tranquilo. Ah, esses caras não param de vir não? Não tem mais. Isso, recarrega. Aqui é todo o tempo do mundo. Ah, velho. Agora é flecha. Apareceu um por ali? Aqui foi. Outro? Quem é o cara que tá atirando em mim? Eu sei que tacaram alguma coisa. Eu sei que tacaram alguma coisa. Lara, ele está indo na sua direção. De novo? Será bem dito? Eu vou ter que derrubar o cara. Não vai dar certo não. Eu não tenho mais life. Atira, filho. Não, vocês não. Caraca, caraca. Morri. Morri. Segura ali um para se curar. Estou fazendo aqui a meia hora, mas eu não tenho mais. Será que vai ser do início de novo? Agora, Sofia, atira. Atira que eu só tenho arco e flecha. É o mesmo que jogar pedras. Eu tenho que usar as bolas de fogo brum. É o único jeito. 2 8 2 2 E aí